Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Décimo nono, domingo do tempo comum. O Evangelho, edição Mateus, capítulo 14, versículos 22 e seguintes. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram com medo, mas Jesus logo lhes falou, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, tão belo, consolador, forte, o evangelho deste domingo. Que nós encontramos também no evangelista São João e no evangelista São Marcos. Jesus, depois de multiplicar os pães, caminha sobre as águas. Jesus, depois de saciar a fome da multidão e, na verdade, apontar o pão do céu, conforme lemos com clareza na versão de São João, Jesus caminha sobre as águas. E isto, depois de estar um longo tempo em oração, sozinho, subiu a montanha a sós para orar. Antes ainda da multiplicação dos pães, Jesus já queria se retirar, ficar a sós. Porém, a multidão não permitiu. Agora que tem ocasião, Jesus vai, se retira, fica a sós. Precisa dialogar com Deus, conversar com o seu Pai. Não só a multidão sacia Jesus, mas o diálogo contínuo com o Pai é necessário para o Senhor Jesus. Também para nós, nós precisamos ter momentos de profunda oração, de encontro com Cristo Jesus, de encontro com o Pai. E depois disso, é que Jesus, agora é Jesus que vai em busca dos discípulos, antes as multidões iam em busca de Jesus, agora Jesus, em busca dos seus discípulos, vai caminhando sobre o mar. E alguém pode perguntar, mas será que foi assim mesmo? Será que isso não é um símbolo? Olha, o Evangelho nos apresenta a verdade de Deus e de Cristo Jesus. E nós sabemos, o Evangelho termina dizendo exatamente isso, termina com uma profissão de fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, Jesus poderia caminhar sobre as águas? Sim, Jesus podia caminhar sobre as águas, porque Ele é Deus. Nunca nos esqueçamos, Jesus é Deus. E porque Ele é Deus, é que nós somos cristãos, nós o seguimos. E Jesus, que pode multiplicar os pães, os peixes, é o mesmo que agora caminha sobre as águas. Caminha sobre as águas, porque sendo Deus, Ele tem poder sobre toda a criação. E quer revelar a nós, seus discípulos, que Ele tem poder sobre o mar revolto, tem poder sobre o mal da nossa vida. O mar, que sempre simbolizou na Escritura, todo o desconhecido, todo o mal que pode se apresentar na vida do ser humano. E é Jesus que caminha, nós também. Na tormenta da existência, como quando aqueles discípulos já estavam com medo, porque a tempestade era grande, eles veem que algo se aproxima deles, alguém se aproxima deles, inicialmente não sabem. Pensam, pensam, é um fantasma. Não, não é um fantasma. Gritaram de medo. Nós também, no meio das tormentas da vida, gritamos de medo. Muitas vezes, Deus vem ao nosso encontro e nós achamos que é um fantasma. Mas não, Jesus diz a eles, diz a mim, diz a você, coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, este sou eu, eu sou, ego em mim. Coragem, é o nome de Deus, no Antigo Testamento. No meio das tormentas da vida, Deus se revela dizendo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Como essa palavra nos conforta e nos fortalece, também neste momento de pandemia. A tormenta é grande, mas não estamos sozinhos. Jesus está conosco e continua o texto, Pedro, Pedro, sempre Pedro. Pedro que vai ser constituído pelo Senhor Jesus como pedra, fundamento da igreja. Pedro que parece que quer desafiar Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ah, Pedro gosta de um desafio. E Jesus diz, vem, Pedro desceu do barco, teve fé, portanto. Desceu do barco, começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Meu irmão, você, eu, nós podemos caminhar sobre as águas agitadas da vida, se Jesus nos chama, se Jesus nos convida, se nós nos lançamos com coragem, como Pedro fez. Caminhou sobre as águas, caminhou sobre o mal, caminhou sobre aquela tormenta. Mas, continuou o versículo 30, Pedro, porém, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. É assim, meu irmão, quando eu tiro o meu olhar de Jesus, eu afundo. Quando você tira o olhar de Jesus, você afunda. Quando não focamos em Jesus, afundamos. É assim. Se a gente olhar para o vento, a gente fica com muito medo. Se a gente olhar para aquela água agitada, a gente afunda. Se a gente se deixar levar pela escuridão da noite, a gente afunda. Agora, a gente vence tudo isso, se o nosso olhar estiver em Jesus. Se o meu olhar, o seu olhar estiver em Jesus, nós continuamos caminhando sobre o mar. E se a nossa fé for abaixo? Continua o texto. Pedro começou a afundar, mas gritou. Senhor, salva-me. É assim. A gente tem fé, depois a fé parece que diminui. A gente olha para Jesus, depois a gente olha para o outro lado, a gente se perde. Mesmo assim, mesmo quando a gente não sente a fé, mesmo quando a gente está afundando, mesmo quando a gente acha que perdeu a fé, basta gritar, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, ambos entram no barco. O vento cessa. E eles se ajoelham diante de Jesus. professam a fé, professam a fé, Senhor, és verdadeiramente o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, que no mar agitado da vida atual, você se lembre, sempre recorrer a Jesus, e sempre professar a fé, eu creio. Jesus, tu és o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto